Gente, gente, nós temos notícias agora da Áustria, choque nos trens noturnos, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Os preços aumentam em até 186%. Enquanto dizem para nós, nós temos que deixar os carros de lado e é para usar os trens, os ônibus e uma boa parte da população procura também a fazer isso. Agora os preços, então, vão passando pelo teto. Gente, é! Esse é o resultado de fazer propaganda em cima disso, de incentivar a população. Isso acontece, então, de dar um aumento de até 186%. Isso num país como a Áustria, que lá existe inflação, hoje em dia sim, de 10, 15, 20%, mas um aumento de até 186%, gente, pensam bem. Nesse momento, gostaria de convidar todos vocês a se inscreverem também no nosso canal e não esqueçam de ativar o sininho também para sempre receber avisos quando nós temos novos vídeos. A ferrovia austríaca agora está oferecendo preços flexíveis, gente, flexíveis, né, para conexões noturnas. E isso está causando um impacto na carteira dos viajantes. Oh, ding, ding, é? Oh, ding, ding, oh! Alta inflação, muito mais alta no preço noturno da ferrovia austríaca. A ferrovia austríaca, chamada ÖBB, se posicionou bem no mercado europeu de trens noturnos com trens modernos e novas conexões. Isso me lembrou muito bem, alguns anos atrás, a Alemanha também teve trens noturnos. Mas, a ferrovia Deutsche Bahn encerrou isso e boa parte, a ferrovia austríaca pegou, tomou conta, né? Enquanto a Deutsche Bahn deixou de lado. É, e agora, cada vez mais, nós temos um que está dominando esse mercado. E é justamente isso que acontece. E você sabe, né? Isso faz com que os preços possam aumentar. A ministra do clima, Leonore Wessler, austríaca, elogiu os trens noturnos com uma contribuição para a proteção do clima. É muito bem, né? Mas, quando começa a ter uma demanda muito grande, vai fazer o quê, gente? Com os preços aumentarem, né? No entanto, a alta demanda leva a trens totalmente lotados, o que a ferrovia austríaca está usando agora para ajustar os preços, gente. Ajustar os preços. E, nesse ajusto, não interessa se nós temos inflação ou não, isso depende apenas da procura, gente. É. A plataforma suiça, Knight Wright, descobriu que a ferrovia Áustria aumentou os preços de suas rotas de trens noturnos. Há aumentos significativos entre 16% e até 186% em média, em comparação com os meses anteriores. Quer dizer, nós já estamos acostumados a ter aumentos anualmente, aqui na Alemanha. Sempre de novo, em dezembro, o correio, o trem aumenta, né? Mas, são aumentos de 2, 4, 5%, mais nada de 16, 180%, gente, que está acontecendo atualmente na Áustria. E, esse aumento acontece especialmente com vagões leitos, tá? Então, se vocês querem ir de trem noturno, atenção, gente, os preços dos vagões leitos atualmente estão em alta, tá? O maior aumento está relacionado ao compartimento individual, que quase triplicou de preço. Em comparação, os preços dos vagões com chete estão subindo mais moderadamente, entre 5% e 7%. Enquanto os compartimentos de 6 lugares estão até 16% mais baratos, isso até também existe. Os assentos ficarão 25% mais baratos. A ferrovia austríaca justifica os aumentos de preços para o jornal standard com um espectro de preços mais amplos, que visa atender melhor as necessidades dos clientes nos próximos dias. Nos próximos dias, os preços devem cair novamente, especialmente para conexões menos movimentadas. É sempre aquele mesmo jogo, né, gente? Lá, diminui, mas, lá onde muita gente vai, pode ter um aumento significativo, né? Esse é um dos grandes problemas que atualmente nós estamos enfrentando aqui na Alemanha, na Áustria, na Europa, etc, etc, PP. Mas, eles justificam os aumentos de preços para o jornal standard com um espectro de preços mais amplo, que visa atender melhor as necessidades dos clientes. Nos próximos dias, os preços devem cair novamente, especialmente para conexões menos movimentadas. Como você quer fazer propaganda do transporte público e persuadir as pessoas a trocar de trem, se ele se torna desproporcionalmente caro. Essa é a pergunta que mexe conosco, né? De qualquer forma, ninguém terá condições, eu acredito, de pagar um aumento de até 186%. Gente, isso é, aqui eu vou dizer, e isso não se faz, mas, nesse momento, quando você domina o mercado, você é capaz de fazer tudo. E o governo deixa acontecer. Gente, forte abraço, até no próximo vídeo. Muito obrigado a todos por estarem sempre acompanhando a gente.